e como bloquear um número e também como bloquear números desconhecido você vai aqui em telefone nesses três pontinhos no canto superior direito vai depender do celular temos que no canto esquerdo clique nos três pontinhos configurações e aqui na primeira opção bloquear números bloquear números desconhecidos se você marcar essa opção pronto números desconhecidos serão bloqueados ou aqui tem a opção adicionar número de telefone você vai e vai adicionar um número que está sempre te ligando uma pessoa que você quer bloquear por exemplo 81 uma comparação aqui 991 pronto digamos que eu queria bloquear esse número eu posso colocar ele aqui e aqui olha esse sinal de mais entendeu ele já foi bloqueado aqui eu posso colocar mais outro número e eu a sinal de mais já tem dois números bloqueado ou eu posso escolher um contato meu eu venho aqui em contatos de repente é uma pessoa que tá aqui no meus contatos e eu quero bloquear vou vir aqui em contatos vou escolher aqui a pessoa que eu quero bloquear e aí pronto só é clicar nela e ela vai aparecer nessa lista para desbloquear você vai clicar nesse sinal vermelho de menos ó agora você pode receber chamada de número e aqui eu posso desbloquear se eu quiser desativar opção bloquear números desconhecido eu posso desativar então é isso e muito mais que você vai aprender nesse canal se essa dica foi útil para você se inscreva ative o sino das notificações muito obrigado a todos josael celulares e aí e aí Vamos lá.